Olha, essa semana tá assim ó, grandes ofertas pra você aqui na R Motors de Sanda Marechal, showroom de seminovos, repleto mesmo, variedade assim de carros multimarcas, todos revisados com garantia, o respaldo da concessionária, não é isso? Com certeza, só carro de primeira linha aqui na concessionária, carros revisados. Muito bom, viu Dano? Bom, esse daqui é um Meriva lindo. Isso é uma Meriva Easy Tronic Premium. Olha o ano dela, gente, uma 2008 com cara de 2013 já, porque tá lindo realmente. Muito nova, muito nova esse carro. E o preço? Quanto, fala pra mim? R$32,900. Muito bom, é uma Premium, gente, olha que bacana, hein? São belas de um carro, viu? Atrás, na mesma sequência, assistindo o minivan, esse daqui tinha um X-Sara Picasso. É o X-Sara Picasso 1.6 GLX também, muito bom carro, completado. 2011, né? 2011. Bem bonita mesmo, quanto você faz ela? Essa eu vou fazer R$42,900 com cliente Shop Tour. Muito bom, ó, legal, hein? Na sequência pra família, eu vou te falar de uma Space Fox que você tem mais atrás também, com uma grande oferta essa semana aqui na R Motors. Essa daqui é uma 2007? Essa é uma 2007, completar essa também. Bem bonita também, né? Muito bom o carro. Quanto você faz pra gente falar? Vou fazer pro cliente Shop Tour R$25,900. Ó, grandes ofertas pra você todos os dias aqui na R Motors DC da Marechal. Vem pra cá, corre pra cá. Você tá aqui na Marechal, que número é o prédio? R$38,90. Aí o telefone é qual é, Daniel? R$3213-3005. R Motors DC, hein? Aqui você é o campeão. Sim.